Eu e ela somos um só Conectado corpo e alma Conectado corpo e alma Somos um só Sexo, amor e trauma Sexo, amor e trauma Eu e ela somos um só Conectado corpo e alma Conectado corpo e alma Somos um só Sexo, amor e trauma Sexo, amor e trauma Cego, um drink, um modelo, mais um Um copo, um beck, nossa noite tá feia Cê chora, cê ir, cê me abraça Cê geme, cê gosta, cê deita no meu peito Meu sono lento Cê diz que me ama Eu finge que acredito E cê finge que me engana E o tempo passa Cê me abraça, me beija e me diz que nunca vai embora E eu quero acreditar Por mim essa noite nunca deveria acabar Eu, meu demônio Você meio anjo, porém Bandido e bandido em só coração Eu sou uma correria Você que já é outra correria Nossas ideias já não batia Hoje eu vivo do meu sonho Quem diria Foda mesmo é que a saudade Bateria E que foi foda mesmo Naquele dia Lembro bem que fudemos Naquele dia Já tô vivendo outra sintonia Chega você A famosa bandida E bagunça tudo E forte com tudo Tudo de novo outro dia Só você que consegue prender Essa vontade que eu tenho de voar Te avando do verde Enquanto cê te chava Minha mente Eu vendo tua bunda balançar Mas não me diz que é tarde demais Ela é daquelas que desmarca Seu compromisso Só pra desejá-la um pouco mais Baby, meu amor é real Ele não é feito em reais já Estamos nos acréscimos Você veio pelada Então que diferença faz? É mais de duas da madruga Você o isqueiro Eu gasolina Esse ciclo Foi viciante Que depurar Minha autoestima Na hora H Que se foda tudo Foda-se o mundo Fodemos novamente Não importa nada Se tornou rotina Feche as cortina Controlou minha mente Eu e ela Somos um só Conectado Corpo e alma Conectado Corpo e alma Somos um só Sexo, amor e trauma Sexo, amor e trauma Eu e ela somos um só Conectado Corpo e alma Conectado Corpo e alma Somos um só Sexo, amor e trauma Sexo, amor e trauma Eu e ela somos um só Conectado Corpo e alma Conectado Corpo e alma Somos um só Sexo, amor e trauma Sexo, amor e trauma Eu e ela somos um só Conectado Corpo e alma Conectado Corpo e alma Corpo e alma Somos um só Sexo, amor e trauma Sexo, amor e trauma Yeah Corpo e alma Corpo e alma Obrigado.